Música Ai, te pula aqui boca Ai, te pula aqui Ai, te pula aqui Ai, te pula aqui Ai, te pula aqui E saca aqui E saca aqui O moço Ai, te pula aqui O moço E saca aqui E saca aqui Música Ai, te pula aqui Ai, te pula aqui O enlouro aqui e paz na axéna Ai, destos me amos sabe Ele se foca em memó Porém, vai no pulaque, porém do pulaque, e paz taxena. Música 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 Porém, cálçoe, brilhante, o Krikri, porém, pássê, xilhe vrojim, porém, pós, chima, sei, monaquim. Já se acerçou, já se acerçou, já se acerçou, já se acerçou! E a roxinha, se acerçou, o Pavela, o Más que a gente E com uma agilha gásseis, porém, o som não é o que vai ter. Música O Noura Vlachas da Môna Zerbiz do Môscoo sa maglia Zerbiz do Môscoo sa maglia S des Vasilitza sa meira Música O Noura Vlachas da Môscoo sa maglia Ó Noura Vlachas da Môscoo sa maglia A mena me caramolha, praia desmaiar, desmaiar A mena me caramolha, praia desmaiar, desmaiar A mena me caramolha, praia 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 desmaiar A mena me caramolha A mena me caramolha, praia desmaiar A mena me caramolha A mena me caramolha A mena me caramolha, praia desmaiar 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 Música 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 Amém. 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 Música O que eu me ensinaria, sola da coridza, e a bobo sola da coridza. Música 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 Oscopula, desentacetou Calibera, Oscopula, desentacetou Aire de casada, propagando Se a cronata, 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 propagando Amém. 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 Eu me perguntava, eu me perguntava, eu me perguntava, E o que a anúncia não me fônia A igreja, a igreja, é o que é que você está A Mérine, pôs em, se a cadê, vai fazer crise Se a cadê, vai fazer crise Amém. 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 Música 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 Aide da semeira, a maliceira, e comere, estudesina. Aide da semeira, a maliceira, a maliceira, e comere, estudesina. Aide da semeira, a maliceira, e comere, estudesina. Aide da semeira, a maliceira, a maliceira. Aide da semeira, 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 a maliceira. Aide da semeira. Aide da semeira, a maliceira. 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 O que pode a ser valhoso Graças a Deus, amor, fãs Que taca pobre pôs-nos Que taca pobre pôs-nos O re, pés-mu comroquens O re, pés-mu comroquias Quem é можно ter mole Tanta senora, diabo Muito com você me brinde Amém. Ure, πες μου, μούχρα μου γλυκιά, Ure, πες μου, λόγια ερωτικά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE